Oi, charmosa! Bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Charme-se. Quer aprender a se livrar das pontas duplas no seu cabelo? Então vem comigo! A dica de hoje é maravilhosa, como sempre, e pensando especialmente pra você, pra te ajudar. Então já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho pra gente continuar sempre juntinho. Bora pro vídeo! Pra gente aprender a se livrar das pontas duplas, a gente tem que entender como que elas surgem, porque assim a gente vai saber o que a gente tem que mudar na nossa rotina capilar, tá? O que a gente tem que melhorar pra devolver a saúde pros nossos filhos. Bom, as pontas duplas podem surgir por vários motivos, entre eles, o uso excessivo de fontes de calor, sem uma proteção, sem um protetor térmico, ficar lavando o cabelo numa água muito quente. Outros motivos também, como por exemplo, não tá usando finalizadores de proteção, tá? Depois que a gente finaliza o nosso cabelo. E também, essa falta de umidade nos nossos filhos. Outra coisa é não ter uma rotina de cuidados com o cabelo adequada, né? Adequada, porque eu digo assim, seria adequada ao seu tipo de cabelo, à necessidade dele. Porque cada cabelo tem uma necessidade diferente, então a gente tem que prestar atenção nisso daí também. Bom, mas como se livrar das pontas duplas de vez? Se você detectou pontas duplas no seu cabelo, você tem que ficar atenta, porque isso significa que o seu cabelo está mais frágil, mais sensível. Muitas das vezes, além dessas pontas duplas, você também vai estar percebendo que o seu cabelo está ficando mais ressecado, está mais opaco, o cabelo perdeu a acidosidade e possivelmente também vai estar quebradiço, tá bom? Porque essas pontinhas vão estar bem frágeis mesmo. Até porque, se tem pontas duplas, significa que a cutícula dos seus filhos está fragmentada. Muitas vezes, você também pode observar que não é apenas pontas duplas, podem ter pontas triplas, quadrupas. Para acabar com as pontas duplas imediatamente, você pode estar fazendo corte bordado. Se você já tiver prática com cortes de cabelo, você pode estar tentando fazer em casa, mas, caso contrário, eu indico muito que você vá no cabeleireiro, tá? Procure um profissional para poder fazer para você. O corte bordado é aquele corte que ele vai retirar apenas aquelas pontinhas ali que estão desalinhadas do seu cabelo, tá? Vai retirar apenas as pontas duplas e não vai mexer no comprimento do seu cabelo. Outra dica muito importante é que você mantenha uma regularidade no corte das pontas dos seus fios, tá bom? Pode ser de dois em dois meses ou de três em três meses, o que ficar melhor para você. Bom, cortar o cabelo é aquela medida imediata, mas não é só isso que a gente precisa fazer, até porque a gente precisa repor essa saúde para o nosso cabelo, né? Repor os nutrientes que o cabelo está precisando. Por quê? Se a gente só tirar as pontas duplas e não cuidar da saúde desse cabelo, as pontas duplas vão continuar aparecendo e não vai resolver nada. Então, as dicas a seguir é para a gente estar evitando o surgimento das pontas duplas. A minha primeira dica para vocês é que tem que fazer a hidratação no cabelo toda semana, gente. É de lei. A gente precisa estar repondo água nos nossos fios, tá bom? Outra super dica é não esqueça do poder dos olhos para os nossos cabelos. Nós precisamos estar repondo os lipídios nos nossos fios para devolver essa maciez, o brilho, né? Essa sedosidade. E para fazer isso, a gente pode estar usando o óleo 100% vegetal, você pode fazer uma humectação, pode usar também como pré-shampoo, que ajuda demais a evitar o ressecamento. E é claro, se as pontas estão duplas, né? Isso significa que você precisa também estar dando uma forcinha aí para a fibra capilar do seu cabelo para ela se recuperar. Então, a reconstrução também é muito importante. Não podemos deixar ela de fora. Sempre se preocupe em usar produtos adequados para a necessidade do seu cabelo e também para o tipo do seu cabelo. Mesmo que você goste de fazer muitas químicas, preste atenção nos produtos que você está usando. Tem que ser produtos de qualidade e evite ficar fazendo muitas químicas uma atrás da outra, tá? O importante é que você deixe um espaço adequado entre uma química e a outra para poder não estar deixando o seu cabelo tão fragilizado. Uma alternativa muito legal é estar usando o reparador de pontas, mas ele vai apenas disfarçar, o que significa que quando você lavar o cabelo, ele vai sair. Então, assim, uma ideia muito legal é você estar investindo no reparador de pontas ou num finalizador do tipo, mas que ele tenha uma ação protetora, né? Que ele seja multifuncional. Porque assim, ele não vai ajudar apenas a disfarçar, mas também vai estar repondo os nutrientes ali que o seu cabelo precisa. E falando em produtinhos, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link lá do post no blog, porque eu dei dicas de vários produtos maravilhosos para cuidar do seu cabelo se você estiver com pontas duplas e também tem receitinha caseira por lá. Se o seu cabelo for fino, você pode estar investindo em silicones, mas se o seu cabelo já for mais grossinho, você pode investir em uma finalização que contenha mais óleos, tá bom? E aí, Charmosa, gostou das dicas de hoje? Mas calma, como eu disse aqui anteriormente, tem mais. Então não se esqueça, depois desse vídeo, corre aqui para o link que está na descrição, porque tem mais dicas lá no blog Charm se esperando por você. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho